Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz. Eu não tenho feito muito vídeo de comprinha aqui no canal, porque geralmente eu compro uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu já vou usando e quando eu vejo eu não fiz vídeo e já coloquei tudo pra uso. Então por isso que eu não tenho feito tanto vídeo de comprinha aqui no canal. Mas hoje eu fui lá no Walmart e o Walmart é um local que eu tenho ido sempre pra comprar cosméticos. Eu tenho achado bem legal, porque no outro bairro que eu morava tinha um calçadão com muitas perfumarias, farmácias, então eu acabava comprando cosméticos por lá. Agora eu moro em outro bairro que não tem assim muita lojinha próximo, né? Eu tenho que ir de carro pra fazer compras, então eu tenho ido no Walmart. Geralmente eu combino quando eu vou ao shopping, que é de frente, né? Então eu quero dividir com vocês o que eu comprei e outra. Eu acho os preços do Walmart super bons, tá gente? O Walmart não está patrocinando esse vídeo, o Walmart, por favor, entra em contato comigo pra fechar uma parceria. Mas assim, eu acho os preços muito bons, especialmente quando você compra embalagens grandes lá, né? Principalmente nesse momento que nosso país passa, né pessoal? Onde as coisas mudam de preço muito rapidamente e tudo está custando muito. Então eu tenho pesquisado bastante preço e tentado economizar o máximo possível. Então eu espero que alguma diquinha possa ajudar vocês e que vocês me deixem dicas também nos comentários, tá? Então vamos lá, chega de enrolação pro vídeo não ficar tão grande. O que eu comprei hoje, começando, né? Eu comprei essa máscara pra cabelos aqui, da Nieli Gold. Olha, máscara concentrada, queratina, reparação. Eu achei legal porque ela tem óleo de argã, olha, na composição aqui. Então eu creio que ela vai ajudar muito, olha, reestruturação e reparação intensiva, maciez e brilho. O meu cabelo, ele tá precisando demais, gente. Porque muito sol, muita piscina e cloro, então danifica demais o cabelo agora no verão. E eu uso óleo de coco, né? Como eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Porém, o óleo de coco, ele exige um tempinho maior. Você tem que estar com tempo, né? Passar, mexinha por mexinha. Deixar agir e enxaguar várias vezes. Então eu acho a aumentação um pouco mais demorada. E essas máscaras, olha, essa daqui age em 3 minutos. Então pra quem tem filho, pra quem tem pouco tempo, essas máscaras eu gosto porque a ação é rápida e você já enxágua e pronto. E eu pretendo até usar várias vezes por semana, substituindo o condicionador. E ela foi legal porque ela vem com uma amostrinha aqui do shampoo. Olha, então se eu gostar, depois eu comento com vocês em algum vlog. E se eu gostar, depois eu vou comprar o shampoo também pra combinar. Enquanto isso, eu vou usando os shampoos que eu tenho aqui. Aí hoje lá no Walmart também, eu comprei esse sabonete líquido aqui da Palmolive. Nutrição e suavidade, geleia real e proteína. Gente, o cheiro é muito bom, é muito bom. Vocês não têm noção. E eu gosto muito dos sabonetes da Palmolive também. E geralmente eu compro refil, né? Eu tenho a embalagem, vou colocando refil. Porém, eu fui passar Natal na minha irmã e esquecemos nosso sabonete lá. Então eu preciso de um frasco novo, né? Ai, gente, é muito bom, é muito bom. E tem algumas coisinhas aqui, pessoal, que não foi hoje que eu comprei. Foi semana passada. Que eu acabei indo semana passada também. Olha, ainda não comecei a usar. Esse condicionador aqui pra Estela é da Disney Fadas, né? Da Tinkerbell. Eu compro desse daqui da Barbie ou compro do... Do que ela escolher lá, né? A marca chama Biotropic Cosmetics. Eu achei muito bom. O outro que eu usei tem deixado o cabelo da Estela bem macio. Então eu gostei bastante do cheirinho também. Comprei esse daqui pra ela dessa vez. Aí no mesmo dia que foi a semana passada, eu comprei o sabonete líquido pra Estela. Olha, esse de 400ml, ó. Já está até usado. Que eu já abri. Esse foi R$19,90. O cheiro dele é muito bom também. Eu uso esse. Ou aquele lá... É um roxinho, que é a hora dos sonhos, sabe? Que ele ajuda a relaxar antes de dormir. Ele também é muito bom. Esse daqui é o Hora de Brincar. Remove até sujeiras invisíveis. Hum, ele é muito bom, gente. Muito bom. A Estela ama. Aí comprei também pasta de dente. Essa daqui é de 180g. Mas Colgate Triplação. Comprei lá. Estava saindo por R$4,00 no Walmart. Esse daqui é o... Deixa eu abrir pra vocês verem. É o tubo grande, tá? Não é aquele tubo pequeno. Olha esse tubão grande. Então depende da época. Às vezes eu compro Colgate. Às vezes eu compro Sensodine. Depende. Aí comprei também na semana... Na outra semana. Esse sabonete líquido facial da Clean & Clear. Esse daqui foi R$27,00. Isso. Foi R$27,00 que eu paguei. Remove impurezas e olisidade prevenindo acne. Eu gosto bastante de passar o demaquilante. Aí lavo com ele, enxago. Fica bem fresquinha a pele. Tenho gostado bastante. E ele um pouquinho na palma da mão. Ele rende bastante. Aí na mesma época eu comprei o demaquilante. Olha só, gente. Já esse daqui vai muito rápido. Mas ele é muito bom. É o bifásico da Nivea. Nivea, né? Que no Brasil é Nivea. Ele custa R$29,90 no Walmart. Eu gosto muito dele. Porém, se vocês souberem alguma marca boa para me indicar e que seja um preço mais acessível, me deixe aqui nos comentários. Porque eu acho um pouco caro. Porque R$30,00, olha só. Tem alguns dias só que eu comprei. Então ele vai muito rápido. Às vezes eu uso demaquilante com algodão. Às vezes eu compro lencinho. Depende da época, né? Ah, e depois eu vou mostrar um lencinho também. Isso aqui não foi do Walmart. Aí comprei pasta de dente para a Estela. Ela gosta dessa daqui da Tand. Dessa vez compramos de uva. Foi quatro ou quatro e pouquinho. Aí, gente. Eu ganhei algumas coisinhas do meu cunhado. Que ele trabalha numa empresa que chama Beliz. Que é de produtinhos de beleza. Então, falando em lencinho, olha. Ele me deu esse lencinho. Minha irmã me deu várias coisas. Porque ele ganhou várias coisas de fim de ano lá na empresa. Olha, a marca é essa aqui, ó. Beliz. Eu vi lá no Walmart. Eles têm também muita coisa dessa marca. Aí, esse lencinho eu gostei bastante. Olha, vem com 20 unidades. Ele tem um cheirinho muito bom. Não arde, sabe? Os olhos. Super aprovado. Eu peguei também várias escovas. Mas a que eu mais gostei foi essa daqui, olha. Também é da Beliz. Já estou até usando. Eu gostei porque ela é totalmente de madeira. Inclusive, as cerdas aqui, né? Então, eu sempre gostei de escova de madeira e retangular. Como o meu cabelo é muito grosso, eu acho que ela pega bem. E madeira, dizem que é super bom para não quebrar o cabelo, né? Então, eu estou super amando essa escova. Aí, eu trouxe também esse Curvex aqui, né? Curvador de cílios. Tinha tanta coisa, tanta coisa. Mas o que eu já tenho em casa, eu não peguei para não ficar com muita coisa acumulada, né? Então, eu trouxe... Eu estava precisando de um Curvex. Aí, eu achei super legal essas lixas aqui. Olha, eu já até abri porque eu já usei. Olha essa lixa aqui, gente. Que linda. Muito linda, né? Também é da mesma marca. Olha, eu já usei aqui. E essa também eu achei super legal para polir as unhas. Aí, eu peguei esse espelhinho aqui, olha, que é ótimo para tirar a sobrancelha. E essa escovinha, olha que mimo, gente. Ela é de carregar na bolsa, olha. Escovinha e espelhinho. Então, achei super prática para deixar na bolsa. Aí, eu aproveitei e dei uma passada na Calunga. Eu adoro ir na Calunga, gente. Aí, tudo que é de material escolar, assim, caderninho, papelzinho, eu amo. Aí, eu comprei esse papel contact. Olha só que linda, gente, essa estampa. Eu comprei o rolo todo. E eu vou fazer, tipo, uma paredinha dos brinquedos para a Estela. Porque o quarto dela ainda está todo branco. E eu sempre fico, né? Ah, apartamento alugado, logo, logo nós vamos mudar. Não quero mexer, não quero pintar para não ter trabalho. Porém, a infância dela está passando, né? Eu quero que ela tenha, assim, um cantinho. Então, ela já tem um cantinho dos brinquedos, desde que nós chegamos aqui. E com uma prateleirinha que o Patrick fez para ela. Então, eu quero dar uma decorada naquele cantinho. Depois, eu quero fazer vídeo e mostrar para vocês como ficou. Esse rolo todo, deixa eu confirmar aqui, mas ele foi um preço bem razoável. Eu acho que compensa muito mais você comprar o rolo todo na Calunga. Porque, às vezes, eu comprava por metro em papelaria, sai muito, muito mais caro. Olha, o rolo todo, ele custou R$13,50, gente. Na verdade, ele estava marcando, acho que, R$19,00 na prateleira. Mas saiu por R$13,50, olha só. Eu acho que super compensou. Aí, eu comprei também essa agenda, gente. Olha só que must. Bem básica, assim, eu adoro. Super básica. Apesar de eu usar o meu gerenciamento do lar aqui em casa, eu sempre deixo ele lá na bancada da cozinha, né? Porém, eu gosto de carregar uma agenda comigo. Por exemplo, quando eu vou na casa dos alunos, ou para eu levar para a escola, eu gosto de levar a agenda junto comigo. E eu gosto de agenda, assim, olha, da semanal. Porque, assim, eu consigo ver a minha semana toda. Então, aqui eu marco, vou marcando as aulas, né? Os horários dos alunos, compromissos, agendamentos. Então, eu marco mais compromissos mesmo aqui. E no gerenciamento do lar, eu marco tarefas, coisas que eu quero fazer. E essa eu levo junto comigo. Então, eu sempre tenho o gerenciamento do lar, uma agenda. E ainda, às vezes, passo o que eu marco aqui a limpo no meu celular. Para disparar um alarmezinho, para eu não esquecer. Mas agora é férias, gente. Férias eu gosto de relaxar, então eu não fico muito, assim, em agenda. Isso é mais para quando eu estou trabalhando mesmo. E cumprindo compromissos. Agora, até o dia 16, eu estou de férias, descansando. Assim, descansando não, né? Olha aqui, estou fazendo vídeo. Mas vídeo não é... não parece trabalho. E para quem chegou agora e não conhece ainda, gerenciamento do lar é uma pasta, um fichário, né? Que eu fiz e aí foi feito um e-book, né? Tem um site do meu e-book onde você pode baixar todas as minhas planilhas favoritas, organizar a sua limpeza da casa, doméstica, organizar a sua vida mesmo, né? Olha, tem um exemplinho aqui em branco para vocês. Quando você compra o gerenciamento do lar, você recebe todas essas planilhas e você pode baixar quantas vezes você quiser e ir preenchendo. Então, eu vou deixar o site aqui na descrição também para vocês, tá? E aqui na tela aparecendo. Passa lá para você ver como é o e-book. Se você tiver interesse, você adquire. Ele tem também planejamento financeiro para você controlar os gastos da sua família. Então, isso aqui eu uso no meu dia a dia. Agora ele está descansando um pouquinho, que estamos em férias, né? Mas é super o amigão aqui de casa. Gente, não reparem, enrolei o cabelo porque está super calor aqui. Hoje está um dia muito calor. E eu não quero abrir a janela para não ficar barulho aqui para vocês, tá? Então, relevem. Mas vocês já são de casa, né? Aí eu aproveitei, gente, passei na livraria Nobel, lá do shopping. E eu achei esse livro aqui super interessante. Aumente o poder do seu subconsciente para conquistar uma vida mais espiritualizada. Eu quero muito investir nessa parte de vida espiritual, mas em 2017, relaxamento, sabe? Autoconhecimento. Eu quero investir bastante, não só viver na correria. Em 2016 eu já me orientei um pouco para esse lado, porém não mergulhei tanto quanto eu gostaria. Agora 2017 eu quero que seja muito melhor. Então, deixa eu ler a sinopse aqui para vocês. Mas eu achei, assim, deve ser muito bom esse livro. Olha, é possível ter uma vida espiritualizada sem uma religião? Por muito tempo a humanidade acreditou que as duas ideias estivessem intimamente ligadas. Contudo, esse conceito mudou no último século e vem mudando até hoje. Cada vez mais e mais pessoas encontram a espiritualidade fora das religiões organizadas. E mais do que isso, entendem que, seja qual for sua fé, quem acredita em um poder mais elevado e procura inspiração e a orientação de Deus é uma pessoa espiritualizada. E o autor, o Joseph Murphy, ele é um pregador, né? Olha, só uma parte aqui. Como o Dr. Murphy era um ministro protestante, muitos de seus exemplos e citações são extraídos da Bíblia. Mas os conceitos que essas citações ilustram não devem ser considerados sectários. Ele, muitas vezes, reiterou que a essência do conhecimento é a lei da vida, a lei da crença. Não uma crença católica, protestante, muçulmana ou hindu, mas a certeza num mandamento mais simples e puro. Faça aos outros o que quiser que eles lhe façam. Então, eu achei esse livro bem profundo, porque, apesar de eu ter a minha religião e pretendo continuar com ela, eu acho que faz parte você ter a sua religião. Porém, cada vez mais eu vejo isso. Se todos pensassem assim, faça aos outros o que quiser que eles façam. Pensasse no bem do próximo acima da religião, não teria todas essas guerras, esses atos de violência que, infelizmente, vêm acontecendo, porque cada um achando que a sua religião é o que tem que prevalecer, isso só traz malefícios para a humanidade. Então, eu tô bem curiosa para ver o que esse livro diz. E vou ler nessas férias. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas, tá bom? E sempre que der, assim, que eu juntar algumas coisinhas, eu faço vídeo para vocês. E um grande beijo se você ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se, clica no botão vermelho abaixo, clica no sininho para ativar as notificações. E vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí